Música O que é isso? 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 O que? O que? O que? O que? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que? 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 O que a morte é o corpo em posicionado, pode ser humilhado e sinto, e pode ser sincero a matizntina. Então o que a morte é o corpo, esse corpo é antecedente. A morte é o corpo em vez em quando ele acaba, verdadeiros vivemos com defesa. Mas de você, você pode ser tão feliz, é o corpo que se possam no momento em fazer. O que é o que é o que é o que é? Assim nós vamos fazer tudo o que é, com as suas farmácias, como estão prontos e trade. Para todos os pais são prontos, então todos os pais são prontos do país. Então, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. temos que fazer o governo esses são individual. Taghe-se ao longo do que o governo 선택 changed. Não pode fazer o governo da guerra. Não pode fazer o governo da guerra. Nós poderíamos fazer o governo da guerra e do governo. Então, é o governo da guerra. Agora, é a questão do governo. Então, nós podemos fazer alguma coisa que essa guerra a guerra. Em relação ao nosso trabalho, nós estamos em relação ao nosso povo. Nós estamos em relação ao povo, e nós estamos em relação ao povo. É que nós temos que fazer isso. podem fazer o que vocês fossem lançado. Então, o que você acha que é um processo de ativismo? Então, eles estão fazendo um processo de ativismo, ativismo e ativismo e ativismo. Eles estão fazendo um processo de ativismo. e o que é o que é o que é o que é o que é? de serviço de serviço, de serviço de serviço, de serviço de serviço, de serviço de serviço. A gente pode estar fazendo isso porque não há muito tempo, mas o que a gente pode estar fazendo isso? A gente pode estar fazendo isso porque há um problema de serviço. O que é o que é o que é? Obrigado por assistir. Então não gostem de fazer isso, não competi pra eu se registrar não como fizer. Por isso, então eu tenho 대해서 para me integrar. Eu tenhouto bastante ser assim. Então, a gente tem que fazer isso. Nós estamos fazendo com essas coisas. Mas temos que ter uma situação mais importante. Mas o parque é muito importante, mas o parque é muito importante. Então, o que é que nós temos que fazer isso? Muito obrigado. Obrigado, Bikram. Bikram.